Olha lá o fio bacana, guardando esse momento aí, ó Olha lá, tá falando, velho? Ali já paga, velho, né, velho? Ali já paga, velho? Já, já paga, tá legal, velho, olha lá A coisa tá acostumada aí, velho, né, aonde? É diferente, é diferente, é aqui na linha Quero ver o Jack Sparrow aí, fio Olha, o que o Samuel, você viu o pacagado, então, ó lá, já tá fazendo cagado Ficou na frente, sabe, que ele me calve Eu acho que ele percebeu porque ele foi fazendo cagado Eu acho que ele percebeu porque ficou com a cagada, ei, eu tô fazendo cagado Tá, eu tô fazendo cagado, tá, eu tô fazendo cagado Eu não sei o que o Samuel, mas... Eu não sei o que o Samuel que pulou, ó Pulou já? Se viu já Eu te ajudo